Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tema intergalácticos, viagens interplanetárias, tudo tá em alta, principalmente depois do sucesso de Star Wars Despertar da Força. Mas tem um cara que eu gosto muito, cara, das aventuras dele, as aventuras de Riddick. Vim até de preto hoje, mas tô com os braços cobertos e com cabelo na cabeça, né? Eu não tive coragem de raspar a cabeça pra fazer essa matéria, mas uma homenagem a Vin Diesel, essa blusa preta, tudo bem, você vai dizer, ele usa regato. Tá, meu corpo é muito escultural pra ser exposto aí pra vocês verem, vocês vão ficar muito, muito, muito abismados, vão prestar mais atenção no meu corpo do que na matéria. Então por isso que eu cobri os braços, né? Então, mas vamos falar sobre o Riddick. O Riddick foi anunciado o quarto filme na rede social do Vin Diesel, eu nunca sei, cara, se é Vin Diesel ou se é Van Diesel. Então me perdoe se eu falar errado, ou então vocês me corrijam, porque da próxima vez não acontece mais, né? E se inscreve no canal. Sim, o Vin Diesel, ele divulgou no seu Facebook uma seguinte postagem, vou ler pra vocês aqui agora. Vocês estão curiosos em saber como tudo começou? Como começou a história daquele personagem sombrio chamado Riddick? Então, você tá curioso? Você está curioso? Você foi cutucado pelo Riddick, pelo próprio Vin Diesel. Então, eu tô curioso. O Riddick, que já apareceu em Eclipse Immortal em 2000, em A Batalha de Riddick 2004, e Riddick 3 em 2013. Riddick 3, 2013. Agora virá o Riddick 4. Mas, ainda tem uma novidade sobre a franquia Riddick. O Vin Diesel foi chamado, de acordo com o The Warp, o Vin Diesel foi chamado, quer dizer, a produtora dele foi chamada para produzir uma série de TV. Para a Universal TV. É, o Vin Diesel tem uma produtora, cara. É, uma produtora chamada One Race Production. E ele, claro, que aceitou. Só não se sabe se o Vin Diesel vai fazer o papel do Riddick, ou se ele vai ficar apenas por trás, né? Nos bastidores, produzindo a coisa e ganhando dinheiro. Mas ele pode ganhar dinheiro duas vezes. Se ele quiser fazer o Riddick, ele faz o Riddick. E produz e ganha dinheiro duas vezes. Mas se ele não quiser, quiser dar oportunidade a outro ator, ótimo também. Então, ele publicou o seguinte sobre o quarto filme. Ele tentou explicar mais um pouquinho como vai ser a história, né? Temos que ir ao subverso, disse o ator. É esperado, eu acredito firmemente nisso. Você tem que atravessar o subverso para chegar à fúria. Primeiro, o que é o subverso? O subverso é um espelho do universo que foi apenas mencionado em A Batalha de Riddick. É como se fosse um underverso, um universo underground da coisa e tal, e pererê e parará. Você que quer entender um pouquinho mais sobre o underverso, você vai assistir de novo os Riddicks. E, inclusive, A Batalha de Riddick, que é onde falam bem do underverso. Aí você vai entender para poder conseguir compreender um pouquinho mais no Riddick 4, tá? Então, e a fúria é o planeta natal do Riddick. Mas vamos voltar a ler aqui o que foi que ele falou sobre a preparação do filme. O subverso é uma empreitada muito mais cara. Nós fomos nesta direção tentando fazer um filme com censura R. Eu não sei o que é censura R, tá? Não sei. Se você souber o que é censura R, manda para cá. Mas eles estão tentando fazer o Riddick com a censura R, né? Uma censura R. Não sei. Me explica. Tá. Censura R. O que é legal e ainda mais interessante. Porque é tão inesperado... E para. Não entendi muito, tá? Porque às vezes quando esses textos são traduzidos, eles perdem um pouco o sentido, né? Eu acho que em inglês tem mais sentido do que em português. Mas o que eu consegui entender é que o filme Riddick 4 vai contar a história do Riddick e que desde a jornada dele do planeta Fúria, né? De onde ele nasceu, até passar pelo subverso, até aquelas outras batalhas que aconteceram. Foi mais ou menos o que eu entendi. O importante é que se você gosta do Riddick, se você gosta das histórias dele e muito mais, você espera, porque além do filme 4, vai ter a série. E enquanto isso, coisa muito importante, você pode fazer aí com 3 cliques. Sabe o que é, né? Uma é curtir, outra é compartilhar, outra é se inscrever no nosso canal. Cara, tá chegando outro sorteio. Tá chegando outro sorteio. Mais um sorteio aqui que você pode ser o ganhador. E como é que você participa, cara? Ah, Antônio, eu não sei como é que eu participo aí. Então você nunca assistiu nenhum vídeo do nosso canal. Porque o nosso canal tá aí dizendo direto como você faz pra participar. É só clicar em inscreva-se, que tá fácil aí, super vermelhinho, por aqui, pelo YouTube. Você se inscreve no nosso canal e já está participando automaticamente. Aí se você já tá inscrito, é só você torcer para ser sorteado. E pronto. E se você puder, você vem aqui no nosso programa, gravar um vídeo conosco, dar sua opinião sobre algum tema que a gente tenha trabalhando aqui e receber o seu prêmio. Se não, a gente manda pelo correio. Simples, prático, fácil e objetivo. E lógico, já acabou esse vídeo? Vai procurar outro aí pra você assistir, cara. E quando gostar, você manda pro seu melhor amigo e diz assim, olha o que eu achei, achei a tua cara. Olha, gostei, esse vídeo é massa, esse vídeo é bom, essa informação é super legal. E eu quero mandar um abraço todo especial para o Everaldo Júnior, que todos os vídeos, é assim como o Binho, tá sempre comentando conosco. Isso é muito massa, cara. E quero mandar um abraço também e um desejo super especial. Cara, Igor Diogo, você tá virando Tony Stark, meu irmão. Você daqui a pouco vai botar essas armaduras pra voar, você vai também botar essas armaduras pra atriar laser, míssel, tudo mais, cara. E quem sabe daqui a pouco você não tá transformando EVA em alguma coisa, prova de bala. Adoro teu trabalho. Agora a produção tá falando que eu já falei demais e eu tenho que dar tchau. 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 Tchau.